Mita baby, mentei perdi, o rachi deu fiesta com o saco baixito Mita baby, meu saco e body, tá molhando tão onda e me trepto e segui buscar lipo Cuquem cu tajis pra me prosseguir tripo, general mas tá bom no que é VIP E me tá fiel a me butter, não me chico, descebo É butter, me tinha tomita, baby, fuma demais pra seu vita, sendi Pensa que a placa fai qualche machine a tua noite, un tacaba se ami noti Riva, prendi banda de lem, vita baby, fuma, gasta, mi sang Vita riva ultra, baby vai puntar, si coi massi lanta, si stem Mita baby, mentei perdi, o rachi deu fiesta com o saco baixito Mita baby, mentei perdi, o rachi deu fiesta com o saco baixito Mita baby, mentei perdi, o rachi deu fiesta com o saco baixito Não tem problema tanto em ti me sigo, não tem problema tanto em ti me sigo Mas bebe demais, me tá senti demais, mas que tem sonho, eu não quero ir pra casa Pide bartender pra não me humás, pide bartender pra não me humás Turco está dry, mentei e bota dos tucos em dry Caso e papai, caso me que vai, turco está dry Na minha humás, bromei com o meu bai Aue, vibe tá bom fijo No po bebe, queda tranquilo Tu rende de lança, não esturta, baby Juvento com papai, tu rende tá rica Dale papi, subi de piso Gai dentre, di orico, ritmo Mas ali, fe fiesta, camisa abri Puto tanto na cheque, bebida me ting Pasou Me tá bebe 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 Papi, 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 panos, pan, bebe Ve cheque, botilante, tene Se tem ritmo, tá tocando, curva, tamo, bebimes, nos tabu, tambiente Giza bom, mancita, whisky, botín Vodka, tranquila, cerveza, bacardi Nada um pouco para mim, fiesta mais trondico E bebe, ta riba, camina, tabi Magasta, mi sanga, tô Me tá bebe Curpa de lan, passo Me tá bebe Me pegue, bisame, com me tá bebe Pero ainda, tima, só que me tá bebe 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 Obrigado.